Fala gente, tudo bom? Tô aqui na Stock Roupas, o meu, o seu, o nosso atacado de roupas Centro de Santos Frei Gaspar 102, subiu a escada e chegou aqui Para de perder tempo, perder dinheiro Fala a verdade, subir a serra pra quê? Além de você perder muito tempo Vai gastar dinheiro com pedágio, combustível, estacionamento Ninguém merece E você vai ter tanta economia aqui na Stock Roupas Porque aqui você compra no atacado Mínimo 10 peças sortidas Tem roupa pra família inteira E muita gente me pergunta, Davi, dá pra revender? É claro que dá, você vai ganhar muito dinheiro E olha o que nós preparamos esta semana Pra você ter uma ideia, o friozinho chegou e chegou com força, né? Lindas esses moletons aqui, olha, maravilhosos Essas blusas aqui são jaquetas Jaqueta juvenil Do 10 ao 18, a partir de 52 reais Com punho, olha que bacana Legal, né? E olha o que tem de estampas, de cores Pra você escolher, a família inteira vai ficar bem vestida Todo mundo vai ficar bem quentinho E aqui você encontra a partir de 52 reais Do número de numeração 10 ao 18 Tô mostrando alguns modelos pra vocês terem uma ideia Cores, estampas Mas tem muita opção aqui na Stock Roupas Calça de moletom, gente Olha isso, meninas, meninos Olha essa rosa que graça Tem aqui cinza, mais escuro, mais clarinho Tem aqui a preta Olha só, essa verde também Ou seja, numeração Você vai encontrar Do 1 ao 3 por 19,90 Do 4 ao 8 por 28,90 Do 10 ao 14 por 34 reais E número 16 por 38 reais Muito, muito quentinha Super grossa E você vai aproveitar Afinal de contas A Stock Roupas só trabalha com produtos de qualidade Não esqueça Frei Gaspar, 102 No Centro de Santos Stock Roupas, o meu, o seu O nosso atacado de roupas Vem pra cá O nosso atacado de roupas